Salve galera, olha aí quem tá de volta né cara, eu tava com saudade de um joguinho né Não vou mentir pra vocês não, eu tô com medo, porque meu primeiro jogo depois de 7 semanas parado Eu fiquei 6 semanas em recuperação, só que eu já tava uma semana antes de machucar sem jogar Eu tava só treinando, então assim, tem ainda um pouquinho de medo né, joelho é o colateral Que é onde segura o joelho pra dentro né, então eu tô com um pouco de medo Não vou fazer o que eu mais gosto, que é reposição de bola, vou evitar Pé só se for lançamentinho curto, no máximo tudo bola com a mão eu vou fazer Fiz umas defesas do lado de cá, não tinha ligado essa câmera ainda, infelizmente, ó, pera lá Não, saiu, então é isso pessoal, acompanha a gente aí, ó, tô usando a luva do Everton Olha que baita luva, Champion 8 modelo Everton Tentar jogar bem né, ainda com receio, mas vamos lá Super, bem jogados juntos, bem jogados É isso aí, galera É isso aí, galera, a pressão É isso aí, galera, é isso aí É isso aí, gente, é isso aí É isso aí, gente, é isso aí É isso aí, gente, é isso aí É isso aí? É isso aí, gente O que é isso? Aplausos 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 Hoje estamos sem aquela camerazinha Que vocês estão acostumados que fica no meio Infelizmente uma das minhas câmeras Deu problema e está Arrumando, logo logo volto Então hoje a gente só tem as câmeras laterais A do meio sem chance, a do meio é legal Porque dá uma Uma visão maior de campo Mas logo logo volto, tá galera? A ideia é que o papo de goleiro não regrida E progrida Não deixe a peça Não deixe a peça Não deixe a peça Tem momento que é Pau no gato Não deixe a peça Não deixe a peça Aplausos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assistência do goleiro aqui. Assistência do goleiro. Assistência do goleiro. Acabou, galera Bom, passei no teste aí Não me machuquei, graças a Deus Tudo bem que eu fui pouco exigido hoje Mas pelo menos eu não senti dor Eu fiz uma entrada completa aqui depois Que eu nem senti Foi no instinto mesmo, né? De fazer o movimento E não senti dor, graças a Deus Não tô de volta ainda, né? Com um pouquinho de medo Mas graças a Deus Consegui jogar sem me machucar E sem sentir dor É o mais importante Se inscreve no canal aí Deixa seu comentário Hoje poucas defesas Mas foi até bom Pra evitar que eu tente fazer alguma coisa Que eu não posso ainda Beleza? Até o próximo vídeo Tamo junto